Horda bolsonarista e pânico. Quer saber por quê? Fique conosco até o final desse vídeo. Nós vamos compartilhar com você uma notícia realmente importante. Eu quero antes pedir o teu apoio, por favor, se inscreva no canal, torne-se membro ou membra, pegue o link, espalhe nas tuas redes sociais. É uma forma importante de você ajudar. Esse canal a gente sempre faz questão de reiterar. Esse é um canal de luta. Mais um. Mais um espaço de debate. Então, ajude a gente e continue nos apoiando. Olha como é importante, gente, essa questão do digital, essa questão das redes sociais. Canal como TV Resistência Contemporânea e os outros canais progressistas e de esquerda do Brasil são e serão importantíssimos, necessários para travarmos a grande batalha das eleições de 2022. E essa pesquisa aqui, que nós vamos mostrar para vocês, mostra exatamente isso em números, em números. Outra coisa importante para a gente lembrar nessa pequena introdução aqui a esse vídeo. As eleições de 2018 foram, em grande parte, vencidas pela extrema direita brasileira nas redes sociais, nas plataformas, principalmente na época, em 2018, no WhatsApp, no Facebook. E isso não aconteceu apenas no Brasil. Praticamente todo o planeta, nas regiões mais importantes, como na Europa, nos Estados Unidos, as redes sociais, a internet foi decisiva para as eleições, para as vitórias da extrema direita e seus projetos de exclusão do povo pobre, da classe trabalhadora, da classe trabalhadora. Então, fique conosco até o final, porque a gente vai agora compartilhar essa matéria necessária. Lula lidera em popularidade digital desde novembro, diz levantamento. Está aí a foto do ex-torneiro mecânico. Desde que fez um giro pela Europa e foi prestigiado por lideranças políticas do continente em novembro de 2021, o ex-presidente Lula do PT, que já lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para a presidência, vem liderando também o Índice de Popularidade Digital, IPD, entre todos os postulantes ao Palácio do Planalto. O levantamento feito pela consultoria Quest, divulgada nesta terça-feira, dia 11, mostra que Lula terminou o ano de 2021 com mais popularidade nas redes que o presidente Jair Bolsonaro do PL e manteve índice à frente do chefe do Executivo nos primeiros dias de janeiro. O último pico de popularidade digital de Lula, segundo o levantamento, foi registrado dia 19 de dezembro com 72,69 pontos. Nesta data, o petista participou de um jantar em São Paulo com a presença do ex-tucano Geraldo Alckmin, hoje sem partido, cotado para serviço em sua chapa na corrida pela presidência. No último dia do ano, 31 de janeiro, o ex-presidente atingia índice de 61,38, bem à frente de Bolsonaro, que terminou o ano com índice de 44,37 em popularidade digital. Na última medição, desta segunda-feira, dia 10, Lula marcou 60,32 pontos contra 52 do atual presidente. O índice de popularidade digital é feito a partir da coleta de dados em redes sociais e buscadores como Twitter, Instagram, Facebook e Google, e leva em consideração o número de seguidores, capacidade de promover engajamento e proporção de reações positivas e negativas às mensagens postadas. Bolsonaro liderou o ranking durante a maior parte de 2021 e Lula ultrapassou em alguns momentos. Desde novembro, quando fez seu giro pela Europa, no entanto, que o petista segue consolidado na liderança. Os demais postulantes ao Palácio do Planalto estão consideravelmente distantes de Lula e Bolsonaro em popularidade nas redes. Para se ter uma ideia, o terceiro colocado, Círio Gomes, do PDT, registrava índice de 24,6% em 10 de janeiro, menos da metade dos índices dos dois líderes. Um dado que chama a atenção no levantamento do Aquest é que Bolsonaro conseguiu recuperar boa parte de sua popularidade nas redes sociais quando foi internado para tratar de uma obstrução intestinal em São Paulo nos primeiros dias do ano. Então, está aí uma matéria importante que mostra muita coisa para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro. Uma delas é essas mentiras de Bolsonaro, que continuam fazendo efeito positivo para o verme. Por isso que é importante a gente, no dia a dia, aqui na plataforma do YouTube, debater com você a política brasileira. Trazer as principais notícias para a gente refletir, para a gente pensar a política brasileira. Então, está aí uma notícia realmente necessária para todos nós. Lula lidera em popularidade digital desde novembro, diz levantamento feito pela Aquest. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe. É importante para o nosso canal e para o debate. Muito obrigado e um forte abraço.